Quando fica zero, brinca mil por ano e depósito Contra os que ensinem idioma pra adolescente Atendendo os protestos da Copa, trigo cliente Existe alegria com filo, entro encurticado no chão E protesta o padre ao viva do banho Exemplo, salto, banco, pão, virante, pôndo, na ficha criminal Ataca da Sé, pierinho, primário em geral Jovem pedra no shopping porque a mamãe cumprida em salva A ver no rock, eu ia saber, eu vou nadar E depois de dar ré, na porta de aço, mas em cruzão Digitavam desrescordados São paixem de box, cálculo e papo em cruz de PQ E como ausência do nome do pai de RG Que esvade a cheiro que brinca tá no tesoureiro Porque o treze de maio sobe embora com mordeiro Ainda não treinam pra ser os escravos da casa Agradecidos por servir a lagosta defumada Já defiamos um auxílio de rois Porta petição, são um lugar anelício de truque Babilôs, campistas Pai conferição, não tiveram o crédito invadido Admirante e atrimóvel ficam A noite é proibido quando a meta Tu vences em toda eleição Vem na cura, a faculdade não sempre devorreu E a letra carregada com substância venenosa É pelo fim da capô de área praticada por Dekirota E a letra carregada com substância venenosa É pelo fim da prisão e massa da indução à venda de droga É pelo fim da capô de área praticada por Dekirota Minha letra carregada com substância venenosa É pelo fim da prisão e massa da indução à venda de droga Minha letra carregada com substância venenosa Minha letra carregada com substância venenosa Foi no lento privado de perfurante Esperando um tirão de doador de sangue Apoi as curas e cortados de Miami no colchão Que interesse em política da educação Fazendo importação do vício de pequeno forte Evitar o decreto da nossa feira de morte Existe brilho do Flamengo, sangue do contato Vem me acabar com o que eu digo Te deixo desparalizado, desatranido Você pela furiscopeta Que a menina do orgânico Apoi as curas e cortadas Já foi pai pra cunha Sabe por que eu não tenho bem Porque minha família nunca avisou ninguém Seu povo independente De um colunzador arrumado Se a marca de cerveja E o envenenado E a letra carregada Com substância bem menor É pelo filho da toque de área Praticada por Dek Rota E a letra carregada Com substância bem menor É pelo filho da prisão de massa Da indução à venda de droga E a letra carregada Com substância bem menor É pelo filho da toque de área É praticada por Dek Rota Minha letra carregada Com substância bem menor É pelo filho da toque de mãe Passa da indução à venda de droga O que eu posso mais crescendo nos livros E custa 100 e 20 reais Pela estratégia dos ricos Quantos mais rígidos no preço da informação Mas o rei do padre vira no use Sobre a luz da razão Por isso a culpa nos vira Sonar em um hip hop Autodacto e de longe Gera dos mais pobres Tentem pedir e convençam você Com o chameco dos ricos Meninos que entraram na classe Nem tem pra se converter Eleitor cativo Que mas qualquer Ceregrada apontado pelo partido São dos ricos Quantos chacos de polícia Que não vivo o que é péssimo No campo das suas rimas A loucão e fortalece a quebrada Tá buscando a quinhentos Conta até a tinta polegada Quem ou quer Abstando a sua rede de loja Não pede software Vai ter pressa A feira de droga Apreta um congresso Pra alterar o código penal Pra que crimes políticos Recebam pela capital Né quebracou Reduzidas a poeira no ar Pra que eu tivesse O direito de me manifestar Se eu for boba Nem grande a parte Não tem mais nada Traio Os Black Panthers Que é em sua causa Tá no rap de atitude É conta da máfia Pra sair é só Vígito no É chão de ti